Abre a janela só pra ver você entrar Nos meus olhos Passos de seda pra seguir seu rastro de luz Não deixe se apagar Que eu não dou A flor, o cheiro meu desespero Quem vai, vai porque precisa Quem fica, fica porque não pôde ir Quem fica é quem sofre Quem fica é quem sofre Minha escultura não reage mais ao som Não transpira Na madrugada, insônia, o tempo compõe um lamento Sem par Espasmos, maldições, ó Deus presencia Num lugar que faz-se sempre o meu lugar Quem vai, vai porque precisa Quem fica, fica porque não pôde ir Quem fica é quem sofre Quem fica é quem sofre Num movimento delicado pra você Eu peço, baby, please Pare Tua sequência pode ser pra aniquilar Me pede Me pede Pra encontrar O teu suspiro Que eu fecho os olhos Pra te apontar onde está Quem vai Vai porque precisa Eu sei Mas quem fica Fica porque não pôde ir Quem fica é quem sofre 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 Quem vai 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 Sofre, eu sei Mas quem fica é quem sofre 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 mais E quem fica é quem sofre Quem fica é quem sofre Quem fica é quem sofre Obrigado.